Fala povão! Deixa eu dar uma olhada aqui no OBS. Bem, pelo menos tá tranquilo de ver o OBS aqui na tela gigante, né? O som... Deixa eu clicar aqui pra ligar em fullscreen. Muito bem. Rapaz, vamos lá pro mundo de água? A gente pode escolher entre os dois. Eu sempre vou no mundo de água primeiro, cara. Tô acostumado. Vamos entregar o upgrade aqui, né? Ou vamos entregar o material pra fazer o upgrade aqui do barco? Mas como é que eu vou pegar esse passarinho que tá com funk? Nós vamos ter que descobrir de um jeito ou de outro, né? Muito bem. Aqui vamos ver mais uma diferença que existe entre essa versão e a de Super Nintendo. Olha, ó. Você pode escolher. No Super Nintendo, na hora que você fazia o barco culpado, você tinha que só escolher na lista, né? Aqui, pelo menos, você vê os barquinhos um do lado do outro. Muito bem. Vamos ver se já dá pra gente pegar alguma coisa. Agora que, com o segundo barco, podemos passar por cima das pedras. É, tem um minigame aqui pra pegar. Beleza. Foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia colocar voz nos pássaros. Porque os pássaros ficaram com voz de dinossauros, cara. Se é isso, se eles não forem uma raça híbrida de dinossauros, que a gente pensa que são pássaros comuns, né? Mas acho que as galinhas, na vida real, são descendentes dos dinossauros, né? Então, não seria nada fora do normal. Beleza. Dá pra pegar o pássaro daqui antes, né? Muito bem. Essa liberdade de andar em volta do cenário é boa. Muito bem. Rapaz, ó, eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês. Essa fase de água aqui ficou bonita, hein? Ela não passa vergonha perto da versão do Super NES. Eu não sei se é coisa dessa coloração azulada, mas realmente essa fase de água aqui ficou bonita mesmo. E também porque faz tempo que eu não vejo a versão do Super NES, né? Com certeza é melhor, né? Mas o engraçado é que as músicas foram refeitas, né? As músicas dessa versão do jogo são novas. Essa música que tá tocando nessa versão aqui é muito parecida com a do Donkey Kong 1. Pessoal, tentaram puxar na nostalgia aqui e fizeram uma música parecidíssima com a fase de água do Kong 1. Oi, oi, cara. Cara, esse mundo aqui... Ele teve uma mudança radical nessa versão aqui do jogo. Que foi o chefe. O chefe ficou muito mais difícil que a versão do Super NES, cara. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu provavelmente vou morrer muito. E o vídeo de hoje já vai atrasar, né? Porque... Eu fui inventar de dar uma cochilada e acordei 4 da manhã. Então não vai dar tempo de gravar isso aqui pra vocês e entregar assim. Mas tá tudo bem. Vocês vão ter os vídeos de hoje um pouco atrasados, mas vão ter os vídeos. A maioria de vocês assiste durante o dia, né? Não vai nem fazer diferença. Oi. Beleza. Rapaz, conseguiram fazer um toquezinho de piano que ficou bom, hein? Pro GBA. Eu tô escutando todos os efeitos sonoros daquela música do Super NES. E em algumas partes simplesmente é a mesma música. Sem disfarçar. É, mas eu vou falar a verdade, né? A música de fase de água do Donkey Kong 3 original... Ela era uma música muito assustadora, né, cara? Dava a sensação de que você estava preso debaixo d'água, não tem? E o cenário não indica que você está passando por uma situação de terror. A música de água do Super NES, ela realmente era um pouquinho assustadora, né? Bem que todo o Donkey Kong 3 do Super Nintendo, ele era... Ele era... Ele tinha uma pegada mais séria, não tem? E não precisava, né, cara? Se eu não do Donkey Kong... Ah, vamos pegar esse bônus aqui e tentar não morrer. Ah, vamos pegar esse bônus aqui e tentar não morrer. O problema desse bônus aqui lá no Super NES era o peixe atacando sozinho. Muito bem. É, o mais seguro eu fazer aqui é atacar o peixe pelas costas. Se retransformar em peixe? Eu não lembro se isso acontecia na versão antiga, hein? Você chegava aqui com o peixe e transformava de novo. Na verdade, eu acho que tinha, mas quando... Como você já estava transformado... Olha o peixe atacando sozinho. Ainda bem que ele não morri. Você só destruía o barril, né? Aqui a gente teve que assistir de novo a transformação. Olha, olha... É, dessa vez o ataque automático me ajudou. Muito bem. Ih, a moeda caiu, rapaz. É, as moedas de caro... Dessas fases de água aqui sempre ficam... Sempre ficam depois da... Ah, não, não, não. Ah, ela está aqui? Então, está bom. Pula, Dixie. Rapaz, a Dixie pegou nada ali por um segundo. Vocês viram? Por um segundo ela catou nada. Rapaz, esse negócio de segurar barris invisíveis no Donkey Kong 2 que ela achava o cartucho, né? Vocês lembram. Ainda bem que para descobrir aquele bug ali era extremamente difícil, cara. Quem descobriu aquilo ali sozinho teve muita sorte. Olha, isso aí é uma diferença bem grande para a versão do Super NES, hein? Esses jacarés aí, eles estão... Eles são bem mais rápidos nessa fase aqui, na versão antiga. É, agora voltamos a lamentar porque essa música que está tocando aqui é bem pior do que a original. Não tem nada aqui? Ah, tá. Nós vamos precisar acumular essas moedas urso, né? Vamos precisar acumular que vai ter uma hora que nós vamos ter que pagar moedas urso para eles. Aqui é a constelação. Muito bem. Nossa, vocês... Vocês viram bem mais rápido que isso? Não tem nada aqui? Não, não, não. Oi, caramba. Ué, isso é algum bug? Por que ele foi parar? Por que ele não foi parar na camada de trás? Que estranho. Eu, hein? Ainda bem que eu posso te matar com o Kid. Aê, não deveria ter um cachorro vindo aqui? Na jogada de preparação eu tive que... Eu tive que me matar nessa fase umas duas ou três vezes por causa do passarinho, cara. Só que o passarinho nem era vital. Ele nem era vital. Ele era só para você ganhar um balão de vida. Mas eu achei que ele pudesse ser o bônus. Ou o tambor, não tem? Ele vai ser o tambor em outra fase. Ah, não. Não tinha umas estrelinhas. Não tinha umas estrelinhas que ficavam na parte de cima? Deve ser outro bônus ali, né? Todas as músicas desse jogo têm esse efeito metálico, né, cara? Como se fossem músicas de fases de indústria. Beleza. Boa! Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima. E, rapaz, esse aqui não tem volta. Eu perdi um bônus, não perdi? É. Dessa vez eu realmente não tenho problema com o passarinho morrer, não. Acho que eu perdi um bônus. Não estou nem parado onde que deixei. Ah, eu perdi um bônus. Ah, não, não, não. Aqui, 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 aqui. Beleza. Estava depois. Estava depois que você pegasse a vida do passarinho. Beleza, beleza. Eu realmente não estava lembrando. Boa! Muito bem. Muito bem. Tchau. Espera, aqui. É um buraco, né? Não? Ah, então tá bom. Tchau. Eu levo o tambor só para ele aparecer na cena de comemoração mesmo. Pegamos tudo? Tudo. Ó, pessoal. Eu não vou... Eu não vou fazer o minigame do... 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 Do Crank. Porque o minigame é o mesmo, tá? É o mesmo minigame. É o de 30 inimigos. Quando variar, a gente faz o próximo. E o pior de tudo é que eu fiz o minigame e ganhei menos itens do que o normal. Quer dizer, o minigame não foi upado. A não ser que tenha uma opçãozinha lá para você fazer o... O minigame no nível mais difícil e eu não vi. E foi isso. A gente faz o minigame no próximo vídeo. Antes de ir para o... Para a próxima etapa, que eu não lembro o nome da etapa. Eu lembro que o nome do chefão é Caos, né? Que era para ser tecnicamente o vilão do jogo. Ele deveria ser o vilão do jogo, né? Até você descobrir que não é. Esse bônus aqui, sem dúvida, é melhor você ir com o Kid. Ele é bem mais rápido na corda. Eu sempre fico embaixo. Porque as bananas que aparecem em cima, você pega no pulo, né? E as de baixo, você demora um pouquinho mais para descer. Então já se mantém embaixo e fica de boa. Os bônus dessa fase aqui são tranquilos. Desse mundo aqui são entre os bônus mais tranquilos. O mundo anterior tinha uns bônus bem mais chatos que esses aqui. Uma vida aqui, né? Isso. Esse aqui está perseguindo. Esse barril aqui ele persegue. Os outros eles não perseguem. Eles só estão envoltando. Só que com a pensação, eles vão e voltam rápido, né? Você só vai começar a ser perseguido por eles em alta velocidade lá nas montanhas. Eles agora não criaram uma variação da voz dos personagens de Gotchino 2, né? Rapaz. Beleza. Não sei qual que é a maneira certa de pegar esse bônus, mas esse método que funciona, então tá bom. Beleza. Esses barris vivos, cara. Eles fazem um som como se estivessem chiando o áudio do jogo. Mas não é chiado, não. É o barulho que programaram para esses barris vivos. O barulho deles é como se fosse um chiadinho. Um problema que dá no som do emulador de vez em quando. Ou talvez o som verdadeiro deles está bugando o emulador, né? Pode ser também. Meio difícil, meio difícil. Ai, caramba. Ai. É o final da fase? Beleza. Muito bem. É, não dá para pegar mais nada. Vamos embora. Até agora está tudo bem aqui. Deixa eu ver como está a gravação. Está indo rápido, hein? Da última vez que eu passei por esse mundo aqui, vocês lembram o que aconteceu, né? Na versão do Super NES. Eu estava jogando sem os barris de macaco reserva e continue. Então eu estava jogando o Hardrim. Nossa, eu morria demais, cara. Rapaz, eu não lembro desse barril aqui se movimentar tão rápido. Não tem nada aqui? Nossa. Deu um bônus. Beleza. Ainda bem que o desenho das fases não foi modificado, né? Pelo que eu me lembro, esses barris não chegavam muito perto um do outro, não era? Ou vai ter um outro bônus? Tem que tomar cuidado para você não cair entre os barris. Vou... Ah, tem que esperar a beija subir? Muito bem. Eles não estão perto o bastante para eu confiar. Ai, caramba. Achei que a abelha vinha até aqui. Olha só, quase que me matou. Rapaz, eu quase passei do barril, velho. Quase que eu passei do barril. Não tem nada aqui? Pera, vai ter... Olha o gato chato já miando aqui em casa. Rápido, rápido, rápido. Ah, não acertei ele. Vai ter... Ih, lá vamos nós. Os comandos desse elefante estão todos alterados. Eu tenho que apertar para baixo e R para puxar água. Aqui é um bônus? É, é um bônus. Ótimo. Agora eu não reclamo mais do som de... De bater em panela que faz quando você acerta... Quando você acerta o... Qualquer ataque naquelas abelhas ali. Não, não acredito. A cara do elefante me representa agora, velho. Quero que eu volte bem ali. É, beleza. Vou ter que carregar água, né? Beleza. Esse bônus não foi feito para você matar os bichos com água. Não tem isso. Você tem que matar pulando mesmo. Eu vou pegar um pouco de água aqui só para o último deles. Olha isso, cara. Como que o bicho está solto. Olha o demora quando você perde um bônus, cara. Quem teve essa ideia? Não. Parece até que é para punir o jogador, né? Olha o tempo que você vai perder para perder um bônus. Pelo menos aqui o barril te persegue, né? Obrigado. Pular nesse último aí era um pouquinho arriscado, rapaz. Nossa, a gente vai se puxar pelo menos um pouquinho mais de água. Beleza Esse já foi o segundo bônus Nem lembro, acho que não Ai, ai Esqueci até que posso soltar a água Esse tiro foi sorte, hein Rapaz É, aqui eu só vou ter uma chance Ótimo, ótimo Não tá tão difícil, mas ao mesmo tempo, né Você saber que se errar já era Cara, eu jurei que ia tomar dano aqui Eu jurei que ia tomar dano Ainda bem que deu pra passar de boa Rapaz, tirando o bônus dessa fase Nós não tivemos grandes problemas, mas Vocês estão lembrados dessa última fase aqui, né Olha só Eles acertaram Em fazer um Um remake da primeira fase de água aqui, hein Esse foi um acerto Porque essas músicas novas que inventaram pra esse Donkey Kong Que ficaram horrendas, velho Elas não são músicas terríveis, mas Quando você conhece as originais e começa a escutar essas musiquinhas no lugar, cara Eu sei que eles criaram essas músicas novas aqui Porque eles admitiram que o GBA não iria fazer direito as músicas originais, né E eles falaram Ah, a gente só vai passar vergonha tentando remixar aquelas músicas do Super Nerd, né Não vai dar A gente não tem a placa de som da Sony Ainda bem que não tem nenhum inimigo aqui pra atrapalhar Muito bem Até que a animação dos macacos nadando ficou bem feitinha, cara Olha, ele já saiu Ele já foi com tudo pra devorar o bicho errado ali Vou tomar dano Rápido, rápido, rápido Cara, eu passei um pouco de ar com esse peixe em off Ele de vez em quando parece que ele não quer comer os peixes, cara Ufa Já tô um pouco aliviado Muito bem Rapaz, como é que eu consegui passar por ali? Tem que comer o bicho errado, cara Na versão do Super Nerd você só escutava um nhato E depois um arrotinho, né Aqui você escuta ele mastigando os inimigos Aí, ó Isso que ele tem que fazer Fome Olha só Nossa, comeu os dois Sacanagem Tem nada aqui em cima? Olha um pedaço de cenário ali que a gente não tem acesso Esse último aqui é o bônus, né Vai, 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 vai Uh, ele tinha acabado de voltar ao normal O peixe vermelho Bem, aqui precisamos dele Tô vendo aqui, vocês tão vendo uma sacanagem, cara? O peixe fica fazendo volta e não come o peixe Os outros, cara Tá faltando algum? Ih, rapaz Aqui, 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 aqui Você pode falhar nesse minigame de várias maneiras, hein Acabar o tempo, trombar nos inimigos Ou esquecer um peixe e o peixe te perseguir O peixe perseguidor É... Morder você no bônus Pera, tinha esse... Esse barril aqui? Porque essa aqui era uma das fases problemáticas E se você perdesse um dos macacos no meio do meio do caminho Ah, é que a última vez que nós jogamos a gente tava no Harder, né Não tinha esquecido disso Muito bem Agora vamos lá A pior coisa que vai ter nesse vídeo vai ser agora O chefe Nem dá pra desviar do ataque dele nessa versão Agora tem que desviar porque agora é mais forte E tem que confessar que o efeito de água tá mais bem feito nessa versão aqui, hein Oh, tô usando o comando errado Aí Ah, deu pra passar Olha só Muito bem Olha isso, mano Não Eu tinha esquecido dessa última jatada dupla aí Rapaz, vocês conseguiram fazer isso virar um problema de verdade Olha, ele me segurou Ladrão Ladrão Sério? É, mas deu pra passar pela água E acabou a água Tem algum ângulo pra gente conseguir escapar dessa água dupla aí, cara Sem ela derrubar a gente Ou seja, vamos ver Vamos lá Vamos lá Parece que quando o elefante está caindo fica mais fácil escapar, hein? Não! Tem uma maneira dessa água não empurrar você. Quem pega o esquema passa rapidinho esse chefe. Olha só, dessa vez ele empurrou muito. Olha, não deu. Rapaz, olha o esquema, hein? Olha! Não! Rapaz, se eu morrer agora é sacanagem, hein? Ah, obrigado. Ufa, tinha um esquema para nem precisar sair do lugar, cara. O Kank aparece em primeira pessoa usando aquele sprite do minigime onde ele joga bolas em você, né? Nada do GKong original. Os caras foram espertos. Inclusive com ele comemorando quando ele vence você. Ufa, cara, não tivemos tantos problemas quanto imaginei. Detonamos esse mundo. Opa, esqueci que estou controlando o digital. Não, não, não. Melhor ficar aqui. Fica aqui para não me confundir na hora que eu for gravar o próximo vídeo. Beleza. É... Quanto tempo desse vídeo? Eu achei que seria bem maior. É, mas deu meia hora, né? O vídeo ficou... Ficou longo de um jeito ou de outro. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards e escuta os gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui!